Está sendo implantado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia os painéis de gestão com o uso das ferramentas de BI. Estamos aqui com José Carlos da Silva, criador e idealizador desse projeto. Muito obrigada pela sua participação, José Carlos. Primeiro, José, explica para a gente o que é esse painel e o que é o BI. O BI é uma ferramenta disponível no mercado, existem 18 versões e nós optamos pelo Power BI da Microsoft. Você pergunta por que? Pelo custo, que ele tem uma versão gratuita e pela curva de aprendizado. O que faz um BI? As instituições produzem dados e esses dados dentro desses sistemas estudantes não são dados amigáveis. Eu não posso virar para um juiz e falar que essa vez com os processos eu vou ensinar o senhor a usar o sistema. Então, o BI, sobre a forma de Vue, busca esses dados dentro do sistema estruturante e nessa ferramenta a gente consegue customizar esses dados do jeito que o gestor entender necessário. Nesses painéis nós desenvolvemos em três níveis, que é o nível estratégico para alta gestão, que é o nível tático, que eu diria que é para o chefe de sessão, e para o nível operacional. O nível tático é aquele que transforma a linguagem estratégica para o operacional. Então, com essa ferramenta a gente coloca os dados na mão do gestor de uma forma fácil e o principal objetivo é dar segurança para uma tomada de decisão. E ele tem uma informação rápida em qualquer lugar do planeta, ele não depende do computador. Pode ser no smartphone, no tablet ou no próprio computador. E essa ferramenta, ela contribui em quais âmbitos dos setores jurisdicionais? Isso. Bom, em forma de um tribunal, a atividade jurisdicional, ela ganha muito porque tem informação para dar agilidade. Ela traz indicadores automáticos, como tempo médio de processo, cumprimento de metas, prestação de contas, registro de candidatura. Ela traz uma gestão fina de acompanhamento daquilo. Então, a unidade pode saber quantos processos ela tem, tempo de duração, há quanto tempo está sem movimento. O processo independente que exija uma ação da instituição. Então, a prestação jurisdicional ganha muito com isso. Mas não é só a prestação jurisdicional. Nós podemos utilizar em aspectos orçamentais, administrativos, financeiros. Depende para qual área, mas ele serve a todas as áreas, até a de assistência à saúde, no caldo de absenteísmo e tudo mais. Tudo isso é feito de forma, quero deixar bem claro, automático. Basta que os dados existam em qualquer lugar. Existe um dado, o céu é o limite. Então, ela facilita muito a administração no geral. A ideia é exatamente essa. Não só facilitar, como implantar uma cultura de fazer gestão em cima de dados. Então, se eu pedisse para alguém hoje, assuma a presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O que o presidente mais teria necessidade? Como estão os processos? Como é que está o pessoal? Como é que está isso? Ele quer dados. E não vai alguém dizer para ele, aparecer em relatórios, reuniões. Não, não. Ele bate ali e não precisa perguntar para ninguém. Qual é o maior contrato? Quanto eu gasto de luz? Quanto eu gasto de energia? Quantas pessoas eu tenho? Quantos perdo? Quantos são as mulheres? E do jeito que ele quiser a informação. Do jeito que ele quiser. Se ele quiser saber só a quantidade, é só a quantidade, quem são, tem quem são. Ele decide a forma. Essa customização desses painéis, são painéis digitais, é a maior vantagem do governo. E algo muito importante é que ele foi criado dentro da Justiça Eleitoral, que foi criado lá no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que numa parceria também está implantando aqui na Bahia e com o menor custo possível. O custo que ficou a carta do Regional da Bahia é o deslocamento da equipe e a diária, que é a alimentação e só isso. E o custo que nós tivemos lá, sem brincadeira, foram dois cursos de R$24,90, feitos de forma gratuita. Então, é algo que nós desenvolvemos dentro da nossa coordenadoria de planejamento estratégico. Assim que nós fizemos o primeiro painel, nós ganhamos uma credibilidade muito grande na gestão, mas nós somos uma equipe de 13 pessoas e desses 13, 8 estão aqui no Regional da Bahia. A gente já implantou o TNA do Mato Grosso, de Roraima, do Piauí, no TSE, estamos para Bahia e já temos data e passagem marcada para implantar também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente observa que a sociedade ganha, o eleitor ganha, na prática todos nós ganhamos. Não tenha dúvida nenhuma, a gente eleva a administração e a prestação judicial para um outro nível. É elevar o nível profissional, é a principal arma dessa ferramenta. Então, assim, o BI propiciu que você faça reuniões sobre produtividade, você só cuide de forma específica daquilo que não está produzindo. Ele fornece dados, são dados objetivos, nossa equipe tem estatística, gestor de informação e o dado subjetivo explica a critério do gestor. Por que o Fulano não está produzido? Pode ser porque está em uma licença, por exemplo. Mas a ideia é trazer objetividade, trazer agilidade para que ninguém fique escravo de informação. Maravilha, parabéns e muito obrigada pela sua participação aqui. Prazer, a gente está sempre às horas. Muito obrigada. Agradecemos também a assessoria de comunicação e imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e, em especial, um abraço para Brasil Nunes e Tatiane Coleta.